E aí galera, belezinha? Estamos na pausa entre mesas de Skyfall RPG e eu tô pegando esse vídeo e essa live, a gente tá ao vivo na Twitch, pra poder dar uma retomada no plot como um todo, amarrar todos os plots que estão em aberto, falar sobre a estrutura da campanha e como a gente tá projetando ela pra poder finalizar essa primeira grande campanha canônica e depois disso a gente vai ter um outro momento pra poder falar sobre a cidade de Albury, que vai ficar pra um vídeo separado pra quem tá vendo no YouTube, mas quem tá na live estará vendo por completa, beleza? Então primeiro vamos entender o que é Skyfall até agora. Então a gente teve três campanhas interconectadas, a gente teve o prólogo, a gente teve Viagem Chamas, que estreou na The 20 Culture e a gente teve aqui no canal o Rei Sem Trono. Então são três campanhas que são na verdade a mesma história, mas são de momentos diferentes, né? É até o mesmo grupo, né? Dependendo de como você encara, mas são momentos diferentes. Então vamos dar uma passada no plot geral pra gente poder garantir que a gente não ficou com nenhuma ponta solta aqui pra quem tava assistindo e talvez não tenha assistido tudo nos dois canais. Então primeiro vamos falar sobre o prólogo. O prólogo, ele foi uma campanha de três episódios que iniciou aqui e ele apresenta então esse plot inicial, né? Do prólogo, esse plot inicial em que nós temos um grupo de aventureiros em Cravoquia e que eles tiveram a missão de transportar um mercador de um lado pro outro, né? Do deserto de Mirmira até a cidade de Cravoquia. O interessante desse prólogo é que a gente teve a apresentação dos personagens, né? A gente teve o Enio e o Boris que mais tarde viraram o grupo de segunda-feira e a gente teve a Fenella e a Nami que ficaram no grupo do norte, né? Que ficaram no grupo de Cravoquia. Então esses quatro aventureiros começaram a explorar Cravoquia, a cidade de Cravoquia e explorar esse plot, né? Que era um plot de uma substância, de um composto, né? Esse composto C, essa substância C, esse reagente C. Já foi chamado de várias vezes, mas é a mesma coisa, né? Reagente C, composto C, eles são a mesma coisa. E que era algum tipo de resíduo arcano que ele era utilizado como droga dentro de Cravoquia e que ele era, de certa forma, também comercializado para outros fins que os personagens na época ainda não sabiam. Uma coisa interessante e importante desse plot inicial é que a gente teve a apresentação, pela primeira vez a gente teve a apresentação da cidade de Albrecht numa campanha canônica. Então é citada a cidade de Albrecht, a capital de Albrecht, como um local onde a gente tinha esses mercadores, que eram dois irmãos e que tinham contato com essa substância. O prólogo, ele explora o background de Cravoquia e o background dessa campanha. A gente tem que esse composto, ele foi transportado, ele foi levado até Cravoquia, né? De algum jeito. Ele foi levado por um anuro sombrio, por um membro do povo sapo, né? E um sombrio, de fato, que ele transportou e que ele foi responsável, de alguma forma, pelo transporte desse reagente até, efetivamente, até o nosso núcleo de Cravoquia ao norte. Então, algumas coisas importantes. A primeira coisa é que no prólogo a gente definiu também alguns players importantes desse plot. Então a gente sabe que está envolvido com o transporte dessa substância o Sr. Dor, que é o maior nome da máfia de Cravoquia e que ele é responsável, em algum nível, por isso. A gente tem também um médico, que é o Krishba, e que ele ajuda ali os nossos mercenários de alguma forma e que isso vai avançando o plot de maneira concreta. A gente tem também os mercadores, né? Que são apresentados e que vão ser importantes mais pra frente. E a gente tem o Brim, que é esse anuro sombrio. O que eles descobrem que tem relação já, eles já descobrem que tem relação com o trono do reino de Blúcter, que é o reino de duas regiões ao sul do deserto de Mirmi. Então, o nosso prólogo acaba com isso, ele acaba, então, com essa descoberta de que existem essas relações e com um outro ponto muito importante. Ao seguir o traço, ao seguir como que essa substância chegava em Cravoquia, eles acabaram indo para o atoleiro de Cramboso, que é um pântano mágico no meio do deserto de Mirmi. Ao chegar lá, eles descobrem que o príncipe, que esse anuro sombrio era um príncipe, o Brim, e que ele tinha uma relação esquisita com esse reagente, tinha uma relação estranha com essa substância e que, de alguma forma, ele foi responsável pela invocação de um Oni, né? De uma espécie de demônio lá do extremo sul de Tatsumari para essa região. Esse demônio da Garoa, ele inclusive jurou o grupo de morte e eles acabaram fugindo. E esse demônio fugiu também e eles encontraram esse ritual realizado pelo Brim, um ritual de invocação incompleto, na frente de um templo afundado. Então, com isso, a gente finaliza o prólogo. Então, o prólogo, ele serviu para quê? Para poder espalhar plots. O grupo decide se dividir e aqui separa-se em duas campanhas menores, em duas aventuras menores. Véu em Chamas e Rei Centrono. Primeiro, vamos falar de Véu em Chamas. Véu em Chamas, ele acompanha a Nami e a Fenella, que ficam em Cravoca e continuam explorando esses mistérios, né? Em Véu em Chamas, então, a gente segue essas duas, que agora tem mais dois companheiros novos, que é o Salgueiro e o Fumi Rico. E juntos, eles continuam investigando o que acontece, né? O que acontece... Como que isso chega, né? Enfim, no ponto que chegou. Eles fazem uma negociação com a Margarida, que é uma Goblin, que é uma Information Broker, né? Ela negocia informações na cidade de Cravoca. E eles descobrem que tem uma relação com as fábricas de Cravoca. Chegando lá, eles vão ver como é que é a fábrica. E eles, nessa investigação, eles acabam descobrindo que a fábrica tem um portal que leva para uma base do Sr. Dor. Eles, enfim, fazem várias merdas, que é isso que eles fazem, invadem a fábrica e lutam contra o Sr. Dor. E, de fato, conseguem pegar provas, evidências, né? De que o Sr. Dor tinha relações diretas, diretíssimas, com o transporte dessa substância, desse composto. Nesse momento, a gente tem uma nova separação de grupo de novo, né? Então, a gente tem que o Salgueiro, que é o personagem Anuro, ele sai do grupo e aí teve até um problema de a gente ia gravar, acabou não gravando, ficou para a próxima, acabou passando mesmo. Mas o que o Salgueiro faz? O Salgueiro sai para continuar investigando a Maré, o que aconteceu com a Deusa da Maré. E a gente vai ter, de fato, o nosso spin-off do Salgueiro, que já tem nome, que é o Fogo no Cobo. A gente vai falar sobre isso depois. Mas que ele sai do grupo, o Fumihiko fica e aí entra o personagem do Volo, né? O nosso gnomo rato, e que eles continuam investigando e descobrem que a Empirich Noito, que é a Universidade Arcana de Kravokia, tem ligações diretas com o reagente. E eles fazem a investigação, eles vão além, e eles descobrem que, de algum jeito, esse reagente, esse composto, ele está sendo usado para transformar as pessoas em elementais, né? Então, eclodir elementais de dentro da pessoa, mas também é usado como uma espécie de reagente alquímico. E aí ele tem a primeira comprovação disso, um reagente alquímico para poder trabalhar com sangue de dragão. Eles lutam contra uma criatura dracônica, ou uma aberração dracônica. E a gente finaliza Véu em Chamas com essa confirmação, de que eles entram no Véu, então eles ultrapassam o Véu, né? Que é uma barreira mística que separa um refúgio elemental, um plano elemental do plano material primário. Eles entram nesse local, descobrem que existe esse experimento e comprovam, de fato, de que existe um envolvimento da Universidade Arcana de Kravóquia, de Imperishnoito, com o Sr. Dork, que é responsável pelo tráfico dessa substância. E ali acaba Véu em Chamas, né? Acaba esse arco de Véu em Chamas com esse... com essa... enfim, com esse plot, tá? Não que a campanha como um todo acaba, acaba esse arco especificamente. Mas agora a gente segue no que aconteceu com o grupo que está ao sul. O Bóris e o Enio desceram pra poder continuar a sua investigação no Reino de Blúcter, porque eles foram atrás de informações sobre o Brim, que é esse Anuro Sombrio, que era um herdeiro do trono. Nesse processo eles conhecem outras pessoas, conhecem o Cicatriz, que é um tipo, investigador, e eles descobrem algumas informações importantes. A primeira delas, esse rei sem trono, esse Brim, ele é um dos herdeiros, ele é um Anuro Sombrio, e isso é um dos maiores problemas que poderia ter na região, que era o fato de um Anuro ter se tornado um sombrio e ele ser um herdeiro ao trono. E por que isso é um problema? Quando... Pra quem não está tão familiarizado com o nascimento de sombrios em Skyfall, pra se tornar um sombrio, você precisa ter nascido à sombra de um vulcão, que fica distante do reino de Blúcter. Então o que aconteceu pro Brim ser um sombrio? Alguém pegou um ovo da família real, transportou até próximo do vulcão, ele nasce próximo do vulcão e é amaldiçoado, e se torna um sombrio. Então isso é um problema político complicado, porque pegaram um herdeiro ao trono de Blúcter e levaram pra lá pra ele se tornar um sombrio e devolveram pra família dele. Então isso é um problema que eles descobrem bem mais pra frente, mas que existe todo um mito de quem que é esse cara, de porra, por que ele é tão mal visto perante o trono, as pessoas não querem que ele assuma. Porra, foi ele que transportou o reagente C lá pra frente e eles seguem investigando isso, inclusive com a ajuda de novos aliados. A gente tem o Willy, que é o personagem do Farol, que ele está inclusive tentando entender quem assassinou o mestre dele. Ele é um elfo da corte do inverno e o mestre dele era companheiro do Brin, eles eram amigos, eles treinavam juntos, e a espada do Brin é a espada que mata o mestre do Willy. E o Willy carrega essa arma com ele e ele está tentando entender se o próprio Brin foi culpado ou não foi, porque ele está sendo acusado disso, então ele é um fugitivo. A gente tem esse plot que começa a se estruturar e que tem a ver lá com a região sul, porque os elfos do inverno ficam em Sarfo, que é do lado de Tatsumari, que é de onde veio o demônio. Então, o que acontece ali com aquela região do reino de Blukta? Eles investigam, seguem o que sobrou ali dos traços do Brin e descobrem que existe uma masmorra, existe uma ruína em um local e que o Brin utilizou os poderes da sombra para poder mandar uma cópia dele para um lugar, uma cópia sombria para um lugar e desceu em outro. E eles lutaram contra um Echo. O Echo é uma criatura criada pela sombra, e eles lutaram contra o Echo e eles acreditam que esse Echo é o Echo do Brin. Ou seja, na concepção deles, o Brin morreu, então o Anur está morto, e eles lutaram contra o espírito dele ali na frente da Dungeon. Mas isso não é o suficiente para a Família Real. Para tentar uma audiência com a Família Real, eles estão negociando com uma informante, que é a personagem da Nerissa, que falou que existe uma bruxa ocultista no meio do Último Pântano que era aliada do reino e que poderia ajudar. Então eles foram lá e encontraram a Barca Yaga, que é um barco com pernas de Flamingo, que é onde mora a Bururusha, que é essa Anuru Bruxa. E chegando lá, e é aí que a gente para, e chegando lá eles lutam contra um grupo de assassinos, de sapos assassinos, treinados em Tatsumari, são sapos ninjas treinados em Tatsumari, e eles, ao falar com a Bururusha, ela fala que existe um grande... Pô, existe uma grande conspiração nisso tudo. Uma grande conspiração. O Brin talvez não seja tão maligno quanto falam, a irmã dele também é um puta problema, então eles têm que continuar investigando isso. E mais, eles precisam dos selos das guildas, eles precisam fundar a guilda de fato para poder conseguir ter um bom diálogo com a família real. E aí, para isso, é importante que eles vão para Alberic, que é onde eles vão fundar a guilda deles. E aí o personagem do Busquinha, que é um pactuado, diz que ele tem contatos em Alberic e que ele consegue um trabalho que pode render um selo de aprovação em Alberic. Então qual que é a situação atual da guilda que ainda não tem nome? Isso é também uma coisa clássica, tipo, Skyfall que a guilda não tem nome até ela ser fundada. A gente tem o selo de aprovação de Cravóquia, porque o grupo, quando estava lá no Véu em Chamas, no Norte, conseguiu expor, né, os problemas que existiam lá. Então eles conseguiram de fato expor e com isso eles ganharam o selo de aprovação de Cravóquia em relação à sua guilda. Então, missão cumprida. O grupo do reino de Blugta conseguiu o selo de aprovação. Isso rolou. Eles já receberam o selo de aprovação do castilete da Tora Furada, mas isso não significa que a família real aceita uma audiência com eles. Eles têm esses dois selos e eles precisam de um terceiro, que eles vão conseguir em Albrecht para fundar a sua guilda e com isso pegar a audiência com a família real e discutir de fato quem era Brim, por que ele é o rei sem trono e todas essas coisas. O que nos leva a Skyfall daqui para frente. A campanha, essa campanha de prólogo, né, que a gente pode até nomear ela como O Prólogo. Esse é o prólogo canônico de Skyfall RPG. Isso é uma das coisas que está acontecendo em Skyfall durante o canon, no começo do canon, e que isso vai se ampliar para algumas coisas diferentes. Então, a gente tem essas primeiras três campanhas. É o Prólogo em Cravóquia, Véu em Chamas e Rei sem Trono. Daqui para frente, a gente entra em três arcos diferentes. A gente tem Cetro Azul, Fogo no Cobo e a gente tem Destino Marcado. O próximo arco, que é o Cetro Azul, é o que começa dia 13, na segunda-feira que vem. É o do grupo principal, né, eu chamo agora de grupo principal porque é o grupo que sobrou de fato, porque lá em cima Nami e Fenella provavelmente se aposentam em breve, né, estão bem fodidas. Mas a gente tem ali esse grupo que agora vai para Alberic para tentar conseguir, e porque eles estão mais próximos, eles vão tentar fundar a guilda em Alberic. Essa campanha, ela vai explorar a cidade de Alberic. E o próximo vídeo do canal, que vai sair agora na quinta-feira, ele é sobre a cidade de Alberic, mas a gente vai estar gravando em live, se você está em live, se você está vendo isso daí já. E, enquanto isso, a gente tem o primeiro spin-off, de fato, dessa campanha canônica, que é o Fogo no Cobo. Essa é uma campanha que foi pedida no Twitter enlouquecidamente, que é o grupo mais caótico que a gente consegue montar em Skyfall RPG ever. E a gente fez da seguinte forma, a gente conseguiu colocar no mesmo grupo o Calango, o Volo, o Patife, a Nerissa e a Haru. É um quinteto do caos, em que a gente vai fazer duas coisas diferentes. O Fogo no Cobo, ele vai, obviamente, falar sobre o Cobo, então a gente vai lidar com essa organização secreta, que vai trazer canonicamente a personagem da Haru, que é a Agra, que a gente viu em Três Portas, o que significa que a gente vai canonizar algumas coisas de Três Portas, mas não tudo, mas algumas coisas de Três Portas serão canônicas por causa disso. E aí a gente tem a exploração da Maré. A Maré é a deusa que o Salgueiro, que era o personagem do Calango, adora, adorava, enfim, ele era um devoto da Maré. E ele vai... E a gente vai apresentar o contato dele com a Maré e a personagem da Haru, a Agra, vai, enfim, levar isso à frente. Então a gente tem o... Esse é o primeiro spin-off, ele não lida com o grupo principal, ele não lida diretamente com os eventos de Albrecht. Silvio, acho que veio me corrigir aqui. Não, não, eu tava pensando. Fala. Tem... Fala aí. E aí, guys? Tem... o da Haru, é um cobolzinho, né? É. O do Salgueiro, o do Calango é um... Um anuro. Tem que ter uma salamandra. Um urodelo, é verdade. Tinha que ter um urodelo e mais alguma coisa, cara. Porque esse grupo tinha que ser bem esquisito. Tinha que ser bem esquisito. Não, aí, cara... É um cobol de um sapo, é tipo, é um dragãozinho, um sapo, uma salamandra. E o que mais, gente? Ah, dá pra ter um gnomo, alguma coisa esquisita. Tem o do vôo, que é o rato, né? O vôo, que é o do rato, ele pode trazer. Pode trazer o do rato, que é esquisitíssimo. E um gnomo litorrinco, cara. Daria... Perry, né? Tipo, não dá pra fazer o Perry. É. É. Não, acho que o objetivo é isso. Isso, mas... Imagina só a ilustração dessa mesa. Não, ia ser do... É... Caos. Caos, Teor e Pânico, o Cirino vai se divertir. É muito bom. Né? Mas acho que outro gnomo... Outro gnomo, será? Não sei. Tem que ver se o bolo vai continuar com coisa. Não, não. Não sei. Não sou o rato, mas tipo, que outro bicho, cara? Hum, não sei. Um retornado ia ser massa. Um retornado. Pode ser. Esqueletinho junto ia ser foda. Ia ser do caralho. Mas podia ser um retornado de outra coisa. Não. Podia ser um retornado bizarro. Retornado anuro. É tipo o sarro dessecado, sabe? É só sarro dessecado. É tudo aberto, assim. Foda. Essa mesa do caos é a mesa que, assim... A galera achou que eu não ia ter coragem de fazer uma mesa canônica com essas pessoas. Sempre posso dar um retcon e dizer que não foi, não. Mentira. Estou me comprometendo a ser uma mesa canônica. E o nome dela é Fogo no Cobo, porque a gente vai acompanhar a Agra tentando acabar com essa organização do Cobo. Pô, a Nuro Sapo Transparente já teve o meu. Já teve, já teve, já teve. Foi muito legal. É verdade. Mas não é a última campanha desse arco de prólogo. Destino Marcado finaliza... Valeu. Destino Marcado finaliza... Ele junta... Tá bom. Ele junta todos... Todas essas campanhas... Ah, eu? Não, não. Tô... Que boa. Ele junta todos esses eventos em uma coisa só. Então, a gente tem efetivamente... É... A gente vai ter efetivamente uma conclusão do prólogo. O prólogo chega em um local que ele é o marco zero do livro básico. Tipo, no momento que a gente fechar Destino Marcado, a gente tem a estrutura de plot do livro básico, além do que já foi escrito. Tudo isso que a gente tá jogando em campanha afeta diretamente o livro básico. Mas não é a única coisa que afeta o lore do livro básico. Nós não vamos entrar em detalhes, né, Silvia? Não vamos entrar em detalhes sobre como que as pessoas afetam o lore. Ainda não. Mas saibam que, como sempre, teremos pessoas afetando o lore do livro básico antes de ir pra gráfica. Então, tudo isso são coisas que a gente vai fazer. A ideia é sempre, sempre, sempre fazer a comunidade participar. Skyfall RPG sempre foi um produto de comunidade. E isso é um foco que a gente tem, que a gente não abre mão. As pessoas participam e elas vão participar de maneira ativa sempre. Seja através de mesas com influenciadores que provavelmente vão causar um problema para o nosso lore ou através de outras estratégias para vocês participarem. Então, o Destino Marcado é realmente o último arco e ele finaliza os processos dessas mesas de prólogo. A gente, inclusive, chama essa campanha de prólogo por isso. E aí, depois, a gente entra numa campanha a longo prazo. Para 2024, coincidindo com o lançamento real do livro, livro em lojas, a gente está programando realmente uma mesa recorrente de Skyfall RPG. Mesa semanal recorrente. Qual o formato que ela vai ter, elenco, onde vai se passar. Isso agora não importa. O importante pra gente agora é estruturar tudo que existe de plot pra poder colocar no livro e, depois disso, iniciar na mesa canônica. Porque, a partir dali, a gente tem mesas e eventos canônicos para próximos lançamentos. Então, assim, o maneiro que a gente tem é... Porque a gente está fazendo isso com muito carinho, a gente está fazendo isso com muita dedicação, a gente quer ter um produto muito foda. Mas, mais do que isso, pra gente é muito importante que vocês participem desse processo. Isso, pra gente, é fundamental. Então, seja através de mesas com vocês no chat aparecendo e interagindo até coisas dali pra frente. Isso, pra gente, é importante. Pois, no meio de tudo isso, teremos spin-offs ainda. A gente vai ter várias outras campanhas, vários spin-offs, várias coisas maneiras que vão aparecer aqui no canal. Então, fiquem atentos. Obrigado, pessoal que está se inscrevendo na Twitch, pessoal que está seguindo a gente aqui na plataforma. A gente tem que colocar várias... A gente tenta botar vários conteúdos diferentes pra vocês. E a ideia é que vocês sempre tenham bastante conteúdo incrível e maneiro. Espero que vocês aproveitem bastante. Beleza? Lembrando que quinta-feira saiu o vídeo sobre Albrecht. A gente vai gravar ele agora, em live. Mas, pra quem acompanha no YouTube, quinta-feira é um vídeo sobre a cidade de Albrecht. Tamo junto. É muito nóis. E até a próxima.